Música Amigo internauta do portal iguatu.net, amigo ouvinte da Rádio Liberdade, Iguatu teve o prazer de receber neste final de semana o coreógrafo profissional Marcelo Serido. Marcelo, prazer imenso falar contigo, bem-vindo aqui a Iguatu. Primeira vez que vem aqui em nossa cidade? Primeira vez em Iguatu, primeira vez no festival hip-hop, a cara das ruas. Fico muito feliz daqui pela primeira vez, vendo a força aí da organização do grupo Nossa Cara. O que é que você sente aqui dessa garotada que está aqui se apresentando? Acabei de chegar na batalha, vai começar o workshop daqui a pouco. Senti que o movimento aqui é bom, hoje à noite tem a competição de solos, duos e trios. Então ainda estou conhecendo, tenho uma opinião formada, mas eu vejo que o movimento é forte. Vejo que do primeiro vai até o trigésimo. Passa pra quem está em casa um pouco da tua história, Marcelo. Pra quem não conhece o Marcelo Serido. Comecei nas comunidades, na periferia, dançando o break, imitando o Michael Jackson. A gente ganhou um concurso de dança de break. Aí foi aperfeiçoando o grupo, o grupo foi formado em 91. Começou com um projeto social, de cunho social. Aí eu chamava o grupo Dança de Rua de Santos. De Dança de Rua de Santos passou pra Dança de Rua do Brasil. E já são 20 anos aí divulgando e elevando a Dança de Rua em todo o país. Porque a gente acredita que a Dança de Rua é uma arte que deve ser respeitada, digna, como qualquer outra modalidade de dança. E eu vejo que a Dança de Rua vem crescendo de norte a sul no país. O Nordeste cada vez mais, que tem uma cultura popular folclórica muito forte, a música popular brasileira é muito forte. Eu vejo também que no Nordeste vem crescendo cada vez mais esse movimento Dança de Rua, a batalha, toda a atmosfera que envolve a família hip-hop. O porquê Dança de Rua? Quando você trabalhar com coreografia, mas o porquê esse ritmo? A Dança de Rua é um street dance e o street dance faz parte do movimento hip-hop. No Brasil, muitos profissionais aderiram a esse nome, Dança de Rua, pra justamente valorizar a nossa língua portuguesa, valorizar a nossa dança que tem uma característica própria do Brasil. Por nós estarmos num país tropical, com características que diferem de um país, de um estado pro outro. Então, Dança de Rua é traduzido em street dance e street dance faz parte do hip-hop, faz tudo parte do mesmo contexto da atmosfera. Você sente que, você falou aqui no Nordeste, está crescendo muito esse movimento e quando você chegou aqui agora, você vê essa juventude em pleno sertão cearense, te surpreendeu também? Me surpreendi e eu posso dizer com toda certeza que a Dança de Rua é uma atividade cultural e artística que mais se aproxima do jovem da comunidade. É por isso que quando ela chega, ela chega bem e cresce. Tendo organização, tendo disciplina e ordem, ela vai crescer cada vez mais, como está crescendo no mundo inteiro. Aqui em Iguatú, temos o grupo Nossa Cara, rapaz. Os caras são fantásticos. E foi através do convite deles que você está aqui, não é? Positivo. O grupo Nossa Cara eu já conheci através de vídeos no YouTube, que eu conheci alguns integrantes, eles mandavam os trabalhos pelo YouTube. E eu tive a oportunidade de estar na cidade de Cajazeiras, no festival que acontece lá, conheci o grupo, o grupo conseguiu destaque lá, vários títulos nesse festival. E aí eles já tinham comentado, o Damião já tinha comentado, a Nathalie, que iam viabilizar a possibilidade de estar me trazendo aqui em Iguatú. E aí aconteceu agora em 2012, espero que seja a primeira participação de muitas outras. Muito bem. Marcelo, obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui a Iguatú. Tu mandou uma mensagem para esse internauta aí que não pôde acompanhar. E aquele jovem também que está nos ouvindo e que queira praticar também a dança de rua, qual a mensagem que você passa para ele? Eu digo que o jovem tem que se ocupar de algo que possa ser benéfico para o seu futuro. Então se a dança de rua ou qualquer outro tipo de atividade cultural se identifica com você, invista, acredite e se esforce para alcançar êxito. Se você não conseguir, não desista, persista, recomece, sempre recomece, porque tudo aquilo que é feito com amor dá certo. E quando você chegar lá, você tem que manter a humildade, porque a humildade é o segredo do sucesso. Obrigado. Obrigado.